E agora vamos falar de futebol aqui no Banco de Cidade. A Ponte Preta perdeu para a portuguesa ontem à noite e se complicou na tabela do Brasileirão. Carlos Batista, boa noite. Essa foi a quinta derrota seguida da Macaca e o primeiro turno já está acabando. O rebaixamento é uma realidade? Boa noite para você, Cíntia. Boa noite a todos. É uma realidade essa questão do rebaixamento porque está se aproximando o término do primeiro turno e a ponte congelou nos 15 pontos. Em 2006, quando a ponte foi rebaixada, ela fez 23 pontos no primeiro turno. No segundo turno, fez apenas 19 pontos e, portanto, caiu, foi rebaixada. Então, um time, para não ter problema no segundo turno, que tradicionalmente é mais complicado do que o primeiro no afunilamento, tem que fazer pelo menos 23 pontos. A ponte não consegue mais fazer 23, apesar de que tem um jogo atrasado, aquele contra a equipe do Atlético Mineiro, mas este jogo foi marcado para outubro e, portanto, ela só tem um internacional para finalizar essa primeira parte. Se conseguir ganhar os dois jogos, internacional e em casa, e depois vencer o Atlético Mineiro, pode ser que a ponte consiga escapar do rebaixamento. Vamos ver como foi a derrota de ontem para a portuguesa. Este chute de Wendel, no início, foi uma das poucas chances da ponte no primeiro tempo. A portuguesa também não faz muito. Diogo é quem leva mais perigo. É ele que sofre pênalti de Fernando Bob. Gilberto cobra bem e coloca a Lusa na frente. Chiquinho até tenta fazer os alvinegros acordarem. Mas o time vai para o intervalo em desvantagem. Desvantagem que aumenta já os três minutos do segundo tempo. Gilberto aproveita a falha da defesa para fazer mais um. A zaga da ponte dá espaços. O terceiro gol só não sai por causa de Roberto. Derrota certa. Pelo menos, Adrianinho deixou uma pintura nesta cobrança de falta no último segundo de jogo. Portuguesa 2, ponte preta 1. Bem, Cíntia, por hoje é só. Amanhã tem mais. Boa noite para você. Obrigada, Batista. Boa noite. Escolher o nome do bebê nem sempre é uma tarefa fácil. São várias as opções. Às vezes o pai gosta de um, a mãe gosta de outro. Mas um levantamento revela que oito entre os dez nomes mais registrados em Campinas têm origem bíblica. A escolha do nome do primeiro filho foi baseada na Bíblia. A dúvida da família católica acabou numa combinação. Pedro, Gabriel. Pedro por causa do primeiro papa e Gabriel por causa de anjo. Apesar de antigos, os nomes bíblicos estão no topo da lista da preferência dos pais. Foi isso que mostrou um levantamento feito pela Associação dos Registradores de Pessoas Naturais do Estado de São Paulo, entre 2007 e 2013. De cada dez, oito são encontrados na Bíblia. Esse pai também se inspirou nas escrituras sagradas. O nome do recém-nascido é Abraão Lucas. Esses pais acreditam que os nomes influenciam no destino da criança. Eu quero que ele siga o caminho da família, né? Seja uma pessoa boa, dócil, siga o caminho de Deus, vá para a igreja. Mas eu acho que influencia, sim, bastante. Na lista dos nomes masculinos, Pedro é o mais popular, com 4.121 registros. Seguido por João, com cerca de 3 mil. E Lucas, com mais de 2 mil. Além desses, seguem na relação Miguel e Mateus. O destaque desse ano é Davi, nome do filho do jogador Neymar. Para este oficial de cartório, a mídia tem muita influência. Personagem boa da novela, de uma série de televisão, ou do próprio cinema. Ou, muitas vezes, acontece também, nome de artista, nome de jogador de futebol. Já entre as mulheres... Maria, Ana, Júlia. Beatriz e Yasmin também ocupam os primeiros lugares no ranking de nomes mais registrados. Cerca de 6 mil meninas nascidas na cidade ganharam o nome Maria nos últimos seis anos. Sofia foi o destaque. Em 2007, ele apareceu 56 vezes nos cartórios. Em 2012, 300. Alice, que estava esquecido, também voltou a aparecer com frequência. Como a criança vai se chamar, é de total responsabilidade dos pais. Mas, quando o nome é vexatório e expõe ao ridículo, o cartório pode se negar a fazer o registro. Neste caso, quem decide é o juiz corregedor. Mas, na maioria dos casos, os funcionários orientam e conseguem convencer os responsáveis. Seu Álvaro viveu várias situações. Ele conta que uma mãe queria registrar a criança com o nome killer. uma palavra em inglês que significa assassino. O fechador coloca as coisas no muro e ela viu que o nome achou bonito, que ele colocou o nome da criança. Aí, depois, eu conversando e tal, ela mudou. Como também acontece que a pessoa chega e vê um nome esquisito e, às vezes, não entende o nome como é que é. Por exemplo, veio uma pessoa que está com o nome de Zilisaldo. Zilisaldo? Eu falei, mas quando você... Não, é numa dupla sertaneja, Zilisaldo. Então, Zilisaldo, não vai registrar esse nome. Aí, não registrou também. Uma boa noite para você e até amanhã.